Jogando dentro de casa e querendo se afastar da zona de rebaixamento, o Lemense recebeu o Oeste na noite desta terça-feira. E com o apoio da torcida, foram os donos da casa que abriram o placar. Mesmo com um a menos, o Zulão balançou as redes com Kleber Balotelli aos 35 minutos, em bela jogada no Bruno Lazzarini. No entanto, o fator numérico surtiu efeito e o Oeste chegou ao empate dois minutos depois. Negueba aproveitou o confusão dentro da área e igualou o marcador. Antes de acabar o primeiro tempo, os visitantes chegaram ao segundo gol. Christian aproveitou a sobra no escanteio e virou a partida para a equipe de Barueri. Na volta para a segunda etapa, o Oeste novamente se mostrou superior e conseguiu balançar as redes mais duas vezes na reta final da partida. Aos 34, o Reifite fez boa jogada pela direita e cruzou para Bruno Gonçalves marcar o terceiro. Já aos 40 minutos, foi a vez de Guilherme Portuga deixar sua marca. O meia invadiu a área, fez boa jogada e tocou rasteiro para decretar a goleada do rubro negro fora de casa. Com a derrota, o Lemense se mantém na 14ª colocação e agora torce contra o São Caetano para se manter livre do rebaixamento. Por outro lado, o Oeste entra para o G8, mas ainda espera pelos outros resultados da rodada para saber se continua na zona de classificação.